Fala. Fala, fala, fala. Tem que jogar junto, cara. Compartilha a minha tela aí, cara. Pô, o jogo é contra você, vai ser muito sem graça, tá ligado? Porque tu vai me humilhar, né? Pô, com certeza. Por exemplo, essa aí que tu tá, eu cravo o Mato Grosso do Sul. Pelo matagal assim, tá ligado? País, tu sabe disso, né? Ah, é? Brasil, Brasil, Brasil. Escuela Francisco Paz. Ainda mantendo a bolpite, Pig? Tem som, não, esse jogo? Som, cara. Tá de sacanagem. A gente tá vendo o mapa, Pig. Demorou, demorou. Tá de sacanagem, cara. Cleo, isso aí é lá em Sulacap, filho. Caralho, Pig, não é Brasil, cara. Pô, como é que tu sabe, cara? Porque tava escrito Escuela, cara. Argentina, Pig. Ah, é pertinho. Tá na América, tá? Estados Unidos, sei. Tá na América? Tá parecendo essa band. Foi aquele clipe do... do Lil Nas X, tá ligado? Posso? Pode. Aí, Pig. Aí, é gênio, irmão. Eu falei, cara. Já mesmo? Tá achando só top alguma coisa ali naquela placa ali vermelha. Ó, ó. CZ é o quê? CZ é o quê? É Rússia. Croácia. 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 Não é? CZ é algum parque desse doidão de frio. O cara bebe vodka pura. República Tcheca. República Tcheca. É muito bom, cara. Tá desvendando o mundo contigo. Tá parecendo Itália. Itália? Essa vilazinha, tá ligado? Quando eu fui em Veneza andar de pedalinho... Tu foi em Veneza? Isso aí. Foi. Veneza tua área que alaca a porra toda, né, cara? É Europa, é Europa. É um país da Europa. Bélgica, esse par? Existe esse mundo. Ah, é a Áustria, porra. Ali, ó. A bandeira da Áustria ali, ó. Pô, eu tava achando que era o Peru. Cara, eu acho que com você no time eu posso bater os recordes, mano. O que que tá escrito aqui, Piggy? Ah, esse é Japão, viado. Tu crava? Qual outro país que tem bagulho assim? Vamos, Piggy. Vamos, vamos. Será que a gente tá na América aqui, Piggy? O que que é ramp? O que que é ramp? Tá escrito ali. Não faço a menor ideia. Deve ser rampa, né? Cara, que bandeira que é essa aqui, Piggy? Fudeu, sei não, mano. Vamos. Singapura. Não sabia que era Singapura. Sei como. Não sei, mano. Uma Bélgica, não? Tu vai de Bélgica? Eu não sei. Não, eu não sei também. Tu o que me diz a promoção da Mac? Caralho, 2 euros. Inlândia? É Itália, é Itália. Só pela forma da escrita. Camisa da Juventus? Camisa do Milan? Da Milan. Camisa da Atalanta. Atalanta aí. Pai é gênio nesse joguinho, tem como. Caralho, que maldade que dava contigo. Tá aí, meu mano. Fica bem, cara. Caralho. Aí tem cara que foi bombardeado, viado. Pelos Estados Unidos. Que isso, cara? Huertas e Vientinas. Que piggy. Perdemos. Aí é piada, irmão. Pô, mas a placa não tem nada escrito, porra. Já tá de sacanagem? Isso aqui é a cara do peru, mano. Então bota, irmão. Bota o peru, mano. Onde fica esse lugar, cara? Que porra de país é esse? Lesoto. O bagulho é o seguinte. Eu tava vendo o André jogar esse jogo hoje aqui. Cara, é um geogacer, só que os caras andam, irmão. O famoso passeio pau na sua cara. Passeio. Isso é Itália, pô. Essa porra de botar pombo na mão é na Itália. Quer ver? Vai pra Cuba. Pegar pássaro na mão. Não anda, filha da puta. Quero conhecer o local agora. Bonito do caralho. Lugar bonito do caralho. Mas o meu tio que afundou o dedo no 17. Falou que era um lugar de merda. Filho da puta. Dá uma olhada pro lado também. Parece um cavalo de corrida. Próximo. Olha a música, olha a música aí, doidão. Ô, cê dá bom pra mim. Cê já perceberam que no geogacer nunca cai numa porra de lugar desse? Sempre cai num mato, numa esquina. Isso aqui é... Olha, é coiânia. Não, não. Pela situação ali das araucárias, não é, não é. Os caras de máscara, tá ligado? Fora é, meu. Não tem jeito. Que assento do seu, cadê seu? Isso é bem aqui no cu. É bem no cu. Detalhe! Olha a máscara no queixo, olha lá. Mão de mal educado, olha. O cu é bonitão mesmo. Não, aqui não é o cu não, doidão. Toma o cu. Caralha, Adidas. Caralho! Igualzinho ao Brasil, né? Esse comentário de velho. Eu tô ficando velho e vou começar a fazer comentário de velho, hein? É igualzinho a barra. Igualzinho a barra, só que em coreano, né? Lá não tem gordo? Excelente pergunta, mano. Vamos caçar um gordo, mano? Não tem um gordo lá, mano? Acho que é o cu é da máscara. Os caras ficam muito de máscara e evitam de comer toda hora. Alguns momentos depois... Esbarra essa porra, mesmo. Tem só um gordo na tela, que sou eu. Não vale. Vamos pro próximo. Next, next. Espanha, Valência. Tamo em Valência. Tamo em Valência. Se não for Valência, eu dou meu cu pro cachorro. Quer dizer, não que o meu cachorro mereça. Olha, eu vou acertar logo, tá ligado? Pra logo não ter muita... Obrigado, obrigado. Gente... 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 Isso aqui é a Áustria. Cadê a capital? Qual que é a capital da Áustria? A Salzburg. Viena? Verdade. Mas eu sou em Salzburg. É isso que eu quero dizer. Era em Viena. Vai tomar no cu, cara! Ih, sai daí, doidão. Porra é essa? Vai filmar o saco do cara de baixo pra cima? Segue teu caminho, porra. Que parada, hein? Porra, cara. Que agonia esse cara filmando, mano. O cara tá andando na rua assim, ó. Alô, João Pedro Perani. Onde é que eu tô aqui, cara? Diz aí, você que é um cara que viajou o mundo lá fora. Calma. Isso é Estados Unidos, isso é claro, certo? Tá dizendo, cara. Parece muito Oregon. Oregon. Vem aqui em Eudine, eu acho, né? Acho que é bem esse lado aqui. É, é próximo. Austrália, cara. Era a minha segunda opção. Tá de brincadeira, cara. A gente tá na Nova Zelândia, porra. Porra, Nova Zelândia é longe pra caralho, hein? Depende, porra. Se tu mora na Austrália, não. Se tu mora na Vila da Penha, qualquer tudo é longe. Tá de brincadeira, moleque. Flórida. E o chat falou Flórida. Eu tendo a não ir pra Flórida. Você tende a não ir pra Flórida? É torcer muito pra esse cara filmar aquela placa ali. Mas ele não vai filmar, porra. Isso aí é a terra da Casa Branca. Calma. Pô, peraí, Pig. Pô, não faz isso não, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Tampa, tampa. Olha a Flórida, filha da puta. Eu tô te falando, cara. Porra, você não sabe porra nenhuma, cara. O chat falou. Atenas, pô. Toma Atenas. Meliá, Athens. Cara, eu tô aqui, mano. Isso não é Grécia nunca? Então toma isso aqui, moleque. Que é o merda. Você acertou o lugar, exatamente. Respeita a minha história, pig. É porque Meliá é um hotel, mano, que eu tô devendo, inclusive, lá na França. Que é um filho da puta de algum moleque, eu acho que por certezas, pegou alguma coisa na geladeira lá, mano. E aí tava no meu nome o quarto. Eu recebi e-mail dos caras, assim, cobrando, sei lá, 4 euros. Aí eu fui ignorando até eles pararem. Isso não é possível? Irmão, tu não deu o teu prime pra qualquer um, não, irmão. Eu pareço burro na maioria das vezes, mas é pra gerar pena, cara. Também. E haja pena, hein, pig. Faz uma galinha. Olha lá os caras dando prime. Olha lá, olha lá, olha lá. Caralho, essa foi uma grande manobra pra eu ganhar prime, sabia, João? Esse é falso. Rio Sul. Só tem oriental no bagulho, pô. Eu sou São Paulo ou é Japão, filho. São Paulo ou Japão, cara? Tudo em inglês, beleza. É Estados Unidos ou Canadá. Apareceu a Austrália na placa. Aonde? É, fica dentro de sopitação. Caralho, era aqui mesmo. Aonde que é? Olha só, moleque. É, fica dentro de sopitação. Obrigado.